A palavra espectro em medicina significa algo que visa representar uma gama de gravidade, ou seja, vai desde transtornos mais leves até transtornos mais graves, incluindo a associação de outras doenças. Já a palavra espectro na definição geral, ela se compõe de vários sentidos, como por exemplo, a presença de um perigo, de uma ameaça, um fantasma, a presença de algo que pode causar sofrimento e também um conjunto de raios coloridos resultantes da decomposição de uma luz complexa. Vamos ficar atentos a esses sentidos. Comumente, os pais chegam à clínica psicanalítica devastados por um diagnóstico de algo que representa um fantasma para a vida do filho e da família, estão ameaçados por um perigo de um não desenvolvimento na vida do filho e chegam desse modo muito assustados, muito apavorados, desesperados com esse diagnóstico a respeito da vida da criança. Esses são sentidos que nós fizemos agora há pouco uma analogia com a palavra espectro no seu significado geral. Fantasma, perigo, ameaça, presença de um sofrimento. Será que existe um caminho que pode levar essa criança ou essa família a encontrar a expressão de uma luz na vida deles e no desenvolvimento desse filho?